para tirar o carrinho daqui para mim, ele falou não, tem que ser no hospital, ele foi para casa e ele puxou para mim, puxou porque eles botaram a camisinha, eles tinham puxado aqui, lá de dentro não perdeu nada, isso aí só me deixa com música, é horrível, eu acho que são os bônios maluco, não é nossa, não é nada